Oi gente, então agora eu vim fazer o vídeo pra vocês dos meus kits de pincéis, tá? Que eu prometi, lembra que eu fiz os vídeos das paletas e depois eu ia fazer dos pincéis? Então, vou fazer pra vocês, tá? Mostrar assim por cima, se vocês quiserem eu faço um separadinho do outro Mas lembrando que não existe regra, por exemplo assim, esse pincel é pra isso, esse pincel é pra aquilo Porque, vamos supor, tem mais ou menos, porque ele foi feito e tal, mas por exemplo esse daqui Esse daqui é de esfumar, mas eu uso ele pra contornar Tem pincel que é pra blush, mas você usa pra usar pó, então assim, tem essas coisas, tá? Aquele assim daqui, por exemplo, ele é de limpar assim, eu uso ele pra fazer contorno Então, você usa porque você achar mais funcional pra você Então, vamos lá, vou mostrar pra vocês, esse daqui é o meu kit da Nars, tá? Ele vem assim Antes eu deixava meus pincéis de pezinho nos potinhos, mas aí estavam poeirando demais, eu não tava satisfeita Agora eu deixo aqui, tá? Aqui eles vêm assim, aqui tem os pincéis deles mesmo, os pincéis do kit mesmo E os pincéis que não são do kit, mas eu coloquei aqui, tipo, esse daqui, por exemplo, que é da ProArt, tá vendo? Mas ele é assim, tá? Eu nem lembro quantos pincéis ele vem, vou deixar aqui embaixo, tá? Falando quantos pincéis ele vem Mas enfim, esse daqui, como eu falei, é pra tirar, mas eu faço contorno Isso aqui é pra pó Tem pra contorno mesmo, que ele é mais assim, chatinho, chanfradinho Isso aqui é pra contorno É... de blush Nossa, isso aqui é uma maciez que vocês não acreditam É muito bom isso aqui É... Isso aqui são... A maioria daqui é cerdas naturais, tá? Poucos são de cerdas sintéticas Mas o que ele mais tem, assim, esse kit, é pincel de esfumar Tem gordão Tem o fininho Tá? Esse kit, ele é muito completo Ele é super completo Ele não tem aquele pincel de base, aquele linguinho de gato, sabe? Mas não me faz falta que eu não uso muito, tá? Então, ó, tem... Tem chanfradinho Que nem que tem alguns que não tem aqui O que eu senti falta dele é que o de delinear dele não é legal, tá? É duro Eu nem sei se, na verdade, ele é de delinear Que ele é muito duro Não é possível que ele seja de delinear Então eu não uso Então ele não tem o de delineador Que eu não gosto dele Mas os meus kits, ele é o que eu mais gosto, tá? Tem muito pincel legal Tem um monte, tem de aplicação Mas o que mais me chama a atenção dele É a quantidade que tem de esfumar, tá? Tem esses aqui, ó, de precisão também Pra pintar embaixo, ó Fazendo luz, né? Fazendo reflexo Tem esse corte, assim, que dá pra pintar direitinho Aqui embaixo Enfim Ele é ótimo Esse kit é excelente Eu gosto de que quase todo mundo tem, né? Que é o rosa Que ele é fechado Ele é assim Foi o primeiro que eu tive também Ele é assim Ah, outra coisa que eu vou falar pra vocês Aquele lá tava sem Sabe essa proteção aqui, ó? Ela não deve ser descartada, tá? Quando você lavar seu pincel Quando você usar, você devolve Porque ele lá tá sem Porque eu fui lavar meus pincéis E deixei no cantinho Obrigado, jogou tudo fora Não jogou tudo Jogou uma parte que tava no canto Outra Eu consegui salvar Acredita? Olha, Adriana Eu não acredito Jogou fora Jogou fora Ah, quase morri Porque isso aqui, gente Conserva muito o pincel, tá? Pra ele não ficar Vassourão, sabe? Então, esse kit aqui Ele é muito bom também Porém Não tem Como é que eu posso dizer? Ele não tem muito de esfumar, sabe? Não tem onde deixar ele, né? Vou ter que segurar assim mesmo Ó, tem alguns aqui que não são deles, tá? Tem o de delinear Que eu adoro Aquele lá, assim Que também tem no roxo Tem muito de precisão Tem esses aqui Que apesar deles não serem de esfumar Eles são bem macios E dá pra você dar uma esfumadinha Mas eles não são Não tem o corte redondo E esses aqui Que eu faço contorno Que eu mostrei pra vocês Tem o de base Vem o duo fiber Que vai estar também O rosa O número dele, tá? Não sei se é 20 22 18 Não lembro agora Mas é isso, tá? Esse kit aqui, assim Tem de aplicação Mas foi o que eu falei Ele é bem fofinho Então pra aplicação Tem que tomar Tem que só aplicar mesmo Senão ele dá uma espalhada Sabe? Porque ele é muito fofo Ele é uma boa aquisição também Mas ainda assim O réplica da Nars É ainda o meu preferido Esse daqui, ó Esse daqui é um da Avon Que eu tenho Tenho dois da Avon Que eu também gosto bastante Ok E é isso Vem com esse daqui De sobrancelha, né? Esse daqui pra Pra cílios Pra quem não sabe Essa parte aqui da escovinha É pra você Tirar Quando os cílios empelotam Sabe? Pra você tirar Eu já cocei pra caramba Aqui Essa pontinha Provavelmente já deve ter saído Aqui os cílios postiços Não adianta A gente começa a espirrar Eu começo a coçar tudo Aí deve ter saído Então vocês não reparem, tá? E é isso Tem esse daqui da ProArt também Não, esse aqui é da Marco Boni, ó Ele tá mega sujo Né? Que eu uso muito com ele com preto Porque ele é um linguinha de gato pequeno Esse daqui Que é da ProArt, ó Também Esses daqui são de perfumaria Ou farmácia, tá? Tenho muito pincel de perfumaria e farmácia É isso Esse daqui é de roxo, né? Que ele é assim, ó Ele é fecha igual o réplica da Nars E assim Ele é bem completão também, ó Não sei quantos pincéis Vou deixar aqui embaixo também Tem esse daqui Que esse daqui também é de Daquele tipo fã De varrer Mas eu uso ele pra contorno também Que eu acho ótimo Vem o de delinear Que eu adoro Vem pincel De blush Vem pincel de contorno Vem o de base Esse daqui também é um dos meus Bem antigos da Prada Que ele é fininho assim, ó Vem bastante pincel de aplicação de sombra Esse daqui é um pouco mais firme Que o branco Deixa eu ver o que mais Esse daqui também Que é de farmácia, tá? Belix Que ele parece um duo fiber Mas ele não é um duo fiber Tem, ó De precisão Tem de esfumar Ih, quase que é um negócio Tem esse aqui de esfumar Que é tipo uma caneta, ó Que ele é ótimo pra fazer côncavo Assim, ó Ele é muito bacana Bacana Deixa eu ver o que mais Tem esse daqui, né? De sobrancelha E esse daqui eu acho que é só Mas tem bastante coisa legal aqui Esse daqui de aplicação Mas de esfumar mesmo Tem só esse daqui Que é o mais de canetinha, né? Então ele é mais preciso Com esse corte mais pontudo Tá vendo? E aí Chegou mais recentemente pra mim É esse daqui Réplica da MAC Que ele tem um estojinho, ó Ele é um estojinho assim E vem assim, ó Tem essas divisórias E vem também com essa bolsinha aqui, ó Que ela sai Então dá pra você colocar coisa aqui E deixar na bolsa, sabe? Esse estojinho é ótimo pra viagem também Que não é só você colocar aqui Fechar e viajar E vem com esse daqui de pó Que ultimamente tem sido meu queridinho Que ele é muito gostoso Ele é bem grandão, ó Em relação com o meu rosto Vem Esse daqui de base Que eu também uso pra contorno, né? Falei pra vocês Vem esse duo fiber aqui Que eu tô adorando ele Pra passar blush Como eu falei outra vez pra vocês Vem esse daqui Que ele é menorzinho, ó Que ele é pra contorno Mas dá pra você passar blush Dá pra você fazer o que você quiser Também às vezes eu passo aqui Do lado do nariz Eu faço assim Quando eu não acho aquele lá Que às vezes é a zoninha, né gente? Faço assim Passo Agora dos pequenininhos Vem esse daqui Que tem esse corte Certinho pra você fazer aqui embaixo Vem esse aqui de esfumar Que também é um tipo de canetinha, né? Tipo uma canetinha de esfumar Vem esse aqui também Que é bem preciso pra fazer embaixo Ou então fazer um côncavo diferente Como eu já fiz outra vez Vem assim Já marco, já ajuda Vem esse aqui Bem de precisão mesmo Que ele é bem pequenininho Vem esse aqui de boca Vem outro de boca Que é assim Mas eu vejo que ele é assim, ó Ele fica assim Tá vendo? Assim Agora que eu vi que tem numeração, gente Olha Nem tinha visto Vem esse aqui Que ele é um guladinho Ele é bem fofinho Esse aqui Parecido com a réplica da Nars Assim E vem esse daqui, ó Que ele é tipo um chanfradinho também Mas ele não é de delinear Ele é meio grossinho pra delineador, tá? Mas é pra você fazer detalhes com ele E aí Vem aqui, né? Nessa Bolsinha Aqui Você coloca assim Nele Assim Fecha E pronto Também Um Um pincel que eu tenho adorado Que eu comprei É esse daqui da Sigma Que é aquele F80 Que todo mundo fala Eu comprei Gente, realmente Esse pincel faz milagres Ele deixa o rosto assim Bem É... Dá uma textura bem mais fina no rosto Sabe? Parece que você nem tá de base Realmente É o pincel assim Que eu já tive Que fez mais assim Efeito Que você fala Nossa, como faz efeito Quando eu quero uma cobertura mais pesada Eu passo com a mão Quando eu quero uma cobertura mais Assim, no meu dia a dia Eu uso ele, tá? Lindo, maravilhoso Nossa, ele é muito Ele realmente É ótimo E é isso São esses meus pincéis, tá? Que eu fiquei devendo Também tem o vídeo da paleta Pra quem não viu Vou deixar aqui embaixo, tá? Vou parar de falar Que eu vou deixar aqui Que eu deixo o vídeo rodando Aí depois Quando eu vou lá Ver de novo Que ele demora 30 anos A gente põe pra Grava pra lá Pra carregar E demora Aí quando eu vou lá Já tinha um monte de gente assistindo Eu falei Pô, as vezes Faltei, né? Que as pessoas Que eu Era pra ter deixado Não deixou Porque só dá pra você deixar Quando o vídeo tá pronto Aí Eu vou parar de falar isso Vou deixar aqui embaixo mesmo Então eu vou falar O que eu esqueci de falar No outro vídeo também Que vocês vão perguntar Das minhas unhas É esse daqui Da NYX Que a Clare mandou Lá da lojinha Faz muito tempo Que eu já usei aqui Uma vez Ele é o Bermuda Triângulo Tá aqui O nome também Tá? Outra coisa Que eu vou falar pra vocês Esses pincéis Também são da lojinha Rosa Choque, tá? E essa Esse esmalte também É Sobre algumas coisas Que as vezes Não tá lá na lojinha Tá em falta Tá indisponível Ou que vocês vejam Mostrando aqui Que não tá lá Eu não sei Gente Eu não Eu só sou Só sou parceira da lojinha Eu não faço parte Do que entra Do que sai Nem nada Assim Então Esse tipo de coisa Eu ia pedir pra vocês Por favor Tirar dúvida Diretamente com a Clare Porque eu não Não sei o que é Do que sai da lojinha Tá? Então Eu queria pedir Por favor Pra vocês Tirarem dúvida Com ela E é isso Se vocês gostaram Clica em joinha Pra mim E participe E participe do concurso Que eu já gravei O vídeo do concurso Mas eu acho Que vai estar Antes desse Tá bom? Vai estar Depois desse Mas participe do concurso Que vai aparecer já Tá bom? Um beijo Tirado já Os tãos Cílios Costiço Aí virei pro lado Viu essa cena Aqui Vou mostrar pra vocês Capotados Ó Dormindo Horrores Olha essa neca Olha Neca Ai que delícia Minhas bebês A fone não tá aqui Que ela saiu Aquela hora E não voltou mais Lindos, né? Beijo, gente Boa noite